Olá pessoal, tudo bem? Deputado Jorge Viana, quero mandar um recado para todos os concursados. Bom, acabamos de aprovar aqui na Câmara o projeto do Executivo que prevê a suspensão do prazo do concurso para os concursados, ok. Só que eu fiz duas emendas importantes, foi uma grande vitória. A primeira emenda, número 3, fala o seguinte, que para os cargos vagos não se pode contratar temporariamente, porque cargo vago tem que ser preenchido por servidor concursado, não pode ser por contrato temporário, tá bom? Então isso é importante. Segunda coisa é que mesmo suspendendo esse concurso, havendo nomeações, fica suspenso. Não vai contar o tempo só porque está chamando, não. Está chamando porque são áreas essenciais, saúde, educação e segurança, mas está parada a contagem. Também isso é outra grande vitória, emendas 3 e 4, tá bom? Então aperfeiçoamos o projeto para ficar melhor para você, ficar melhor para a população que precisa de você. Forte abraço, boa noite.